TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramep. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Abramep, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa... Queridíssima TV Princesa! Queridíssima TV Princesa! Estamos de volta aí, iniciando mais uma vez o ano de 2016. Já desejamos um feliz ano novo para todos. Não custa recordar novamente, é o que nosso coração deseja para todos vocês que estejam nos assistindo e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado! Hoje estamos recebendo uma visita ilustre dos ilustres Preventino. Hoje estamos aqui com o Dr. Otacílio Guimarães, que é um médico neurocirurgião, um dos pioneiros da medicina moderna aqui na nossa cidade, que está na região toda. Otacílio, muito obrigado por sua presença aqui. Faz tempo que nós queríamos ter essa prosa, né? E gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui na TV Princesa, participando desse programa, conhecido, já identificado por toda a população do sul de Minas. E quero falar com a Dilso, que já me convidou até algumas vezes, que por falta de oportunidade... Falta de agenda, né, Preventino? A gente é importante, você já viu, né? A gente acabou, mas hoje, felizmente, até fruto de uma inauguração hoje da Semana da Neuro, da Semana da Prevenção das Doenças Neurológicas, que foi idealizada pelas enfermeiras e pela direção do Hospital Regional. Hospital Regional de Varginha. Um abraço aí para o Dr. Mário Terra, Dr. Jefferson, o pessoal aí do Hospital Regional. Então, nós tivemos, assim, o patrocínio e o apoio de todo o Conselho do Hospital Regional do Sul de Minas, na figura do Mário Terra, do Jefferson, do Dr. Luiz Alfredo, e com todos os outros membros do Conselho, nos apoiaram para a gente realizar, e com muita alegria, essa Semana da Prevenção das Doenças Neurológicas, que ocorrerá durante a semana inteira, e as palestras serão ocorridas lá na sala da gestante. Casa da gestante do Hospital Regional, né, Dr. Tassilio? Às 5 horas da tarde, todo dia dessa semana, vai ter uma palestra. Mas, Tassilio, o pessoal é muito curioso para saber como é que foi as tuas origens aí, como é que foi a tua chegada aqui de Varginha, um momentinho de divã. Onde você veio? Como é que você conheceu? Como é que você veio parar aqui na nossa terrinha? Na verdade, hoje eu estou muito orgulhoso de ser cidadão honorário da cidade de Varginha. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava na Santa Casa de Misericórdia, onde eu fiz a residência de neurocirurgia. Abrir cabeça naquela época era uma coisa, né? Complicado. Era só para espantar o espírito ali, né? Na verdade, a gente tinha que ter muita coragem para fazer neurocirurgia, mesmo lá em Belo Horizonte, mesmo lá já era um procedimento de muita coragem. Era um beijo de sete cabeças. Ou mais, viu? Ou mais cabeças. Sete ou mais cabeças. Ai, ai, ai. Abrir uma já é complicado, você imagina abrir sete, né? Então, eu estava ali num domingo de manhã, e o professor Roberto Varenga, que na época ele era também diretor da Faculdade de Medicina de Poço Alegre, ele passou por mim, eu estava ali lendo um jornal, na porta da Santa Casa, era um domingo de manhã, de um verão, e ele me perguntou se eu queria ficar em Belo Horizonte ou se eu tinha pretensão de sair de lá. Eu falei, olha, neurocirurgia se faz em cidade grande, mas... Exige muita coisa, né? Tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estrutura. Sem uma estrutura fundamental e básica, a gente não consegue. Tanto que neurocirurgião sozinho, ele vira neurologista. Ele não opera ninguém, não opera a cabeça. Aí me perguntou isso, eu perguntei até por que ele estava me perguntando, porque eu já tinha propostas para ir para outras capitais, inclusive, no Nordeste, São José dos Campos, foi uma cidade que também me convidaram para ir na época. Enfim, aí eu falei, por quê? Eu falei, não, porque a Faculdade de Medicina de Pousa Alegre está chegando ao quarto ano, e nós precisávamos de um neurocirurgião para ser professor na faculdade. E eu sempre tive vocação acadêmica, e sempre na própria Faculdade de Medicina lá em Belo Horizonte, as Ciências Médicas, eu era assistente lá da cadeira de Neuroanatomia, e estudei muito Neuroanatomia em função disso. E depois até da Clínica Neurológica também. Mas eu vim aí na Faculdade de Medicina de Pousa Alegre, gostei da faculdade, me convidaram para ser professor, e eu procurei saber qual cidade eu tinha melhor identidade. E vim a Varginha, a convite do Paulo Chaves e do Dr. Marçal. Opa, o Dr. Marçal está firmão aí ainda, dança bem, beleza, pé de valsa. É, pé de valsa, pé de valsa, já vi. E aí me convidou para vir fazer uma palestra numa dessas jornadas de fim de semana. Da Associação Médica. Da Associação Médica. Aí eu vim aqui para essa jornada, fiz uma palestra aqui, a turma gostou da minha palestra, me chamou até... Compraram o passe. Compraram o passe, vieram, me levaram no hospital regional para eu ver uma paciente que estava em convulsão. E o Dr. Mauro Prado até ele é orgulhoso disso. Ele fala assim, olha, o primeiro paciente que você teve no sul de Minas foi de origem minha. Eu te levei para ver. E fez questão de me pagar a consulta para receber do paciente depois. Porque para servir de signo e sinal. Dando exemplo para todos nós. Dando exemplo. Ele é um cara final menal. E eu não quis receber de jeito nenhum, mas ele acabou insistindo muito. E o Mauro Prado, ele me levou no hospital. Eu me encantei da cidade. Eu acho que foi um amor à primeira vista. Conspirou, né, Otávio? É, a coisa, as forças superiores conspiraram a nosso favor, né? A meu favor, principalmente, e a favor da cidade também. E vim para cá. E deu certo. Quer dizer, eu me dei muito bem. Marivone também era daqui? Não. Da onde que ela é? A Marivone é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você trouxe ela junto, então. Que coisa boa. Ela veio como agregada. Eu casei, eu vim solteiro, fiquei aqui seis meses solteiro. Mais ou menos. E depois eu me casei e vim para cá, casado com a Marivone. Obviamente, a Marivone nasceu e criou em Belo Horizonte. Pneumologista, né? Pneumologista, professora também lá. Exerce a pneumologia até hoje ou está cedo? Até hoje. Trabalho até hoje. Que coisa. E aí nós montamos a nossa família aqui. Matheus e Aninha nasceram, que criaram aqui em Varginha. E o Matheus, meu filho, ele gosta tanto daqui, que ele formou na Escola Paulista de Medicina. Fez residência no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. E hoje está fazendo uma tese de mestrado, também sobre orientação lá do Centeno, também da faculdade e da Escola Paulista. Mas ele falou assim, olha, eu fui tão feliz aqui, passando a minha infância aqui em Varginha, que eu quero voltar para lá. Que coisa boa, né? Sempre bom. O Matheus vai estar conosco aqui também, viu, Preventino? Vai estar aqui falando sobre epilepsia aqui. Vamos montar um centro de epilepsia aqui no sul de Minas. Não, mas a tese dele é uma coisa inusitada, porque a tese dele é de cirurgia da epilepsia. Cirurgia da epilepsia, um fato assim bem diferente, bem novo. Bem diferente, atual. O que encanta essa questão do cérebro, Otacílio? Você, pessoalmente, como é que você despertou essa paixão pela neurologia, pelo cérebro? Isso foi desde a infância, desde pequena, porque eu era impressionado com o pensamento das pessoas. Eu olhava para a pessoa e falava assim, mas o que aquela pessoa deve estar pensando? Como é o pensamento? De onde que ele vem? Como as pessoas elaboram o pensamento? Que definem a conduta e o rio da vida de todo mundo. E eu sempre fui muito, sim, apaixonado por isso. Eu olhava uma pessoa andando pela rua. Hoje, como é que a gente processa isso, o pensamento? Como é que você vê isso hoje? Isso é uma coisa complicada. Vamos ver a tua capacidade de síntese aí, Otacílio. Posso até explicar sucintamente. Mas, voltando ao assunto inicial, rapidamente, para não comandar o tempo, eu ia... Minha mãe matava galinha em casa, eu ia no cérebro da galinha. Eu dissecava o cérebro da galinha para saber como era aquilo. Eu ia nas tripas. Você ia nas tripas. Eu ia nas tripas. Eu ia no cérebro da galinha. Eu ia no açougue e pegava a cabeça de boi e quebrava a testa dele para saber como funcionava o cérebro do boi. E assim por diante. Eu sempre fui apaixonado pelo cérebro. Era um instrumento que eu entendia que era o computador do corpo. E é, né, Otacílio? Era o computador. Continua sendo, né? É o computador do corpo. E como computador, ele exerce uma função, sobre duas funções fundamentais. Uma consciente, aquela que você dá ordem ao cérebro, movimentar a mão, a outra mão, para interpretar o que você vê, o que você fala, etc. Doutor Otacílio, vou interromper um momentinho para a gente chamar o próximo bloco e logo nós voltamos nesse tema aí que é muito empolgante e está interessando a todo mundo. Nós voltamos já já. Já já. Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui para mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje, com muita honra, recebendo o doutor Otacílio Guimarães, médico neurocirurgião, um dos pioneiros da medicina moderna aqui na nossa região e que estamos conversando sobre um tema aqui que só ele mesmo que é capaz de falar para a gente, né Otacílio? Vamos ver. Nós perguntavas como é que foi a tua curiosidade para a neurologia e o cérebro e o pensamento. Como é que forma o pensamento, então, Otacílio? Bom, o cérebro, como eu estava dizendo, ele é o computador do corpo. E como computador, ele compõe de inúmeras partes coisas que a gente ainda nem descobriu tudo. Mas duas são fundamentais. A parte consciente, aquela que você dá a ordem para o cérebro e ele comanda. Um exemplo, abre a mão, fecha a mão, o ato de você falar, de elaborar o pensamento e das ordens. Põe a mão no fogo ou tira a mão? Tira a mão no fogo, que é um reflexo condicionado. E a outra parte que é automática, como por exemplo, o batimento cardíaco, que é automático, você não comanda o sistema nervoso autônomo. Que comanda o coração, comanda a temperatura, comanda a frequência cardíaca, comanda a respiração. Já pensou se você tivesse que prestar atenção em como respirar? Como é que seria uma loucura se você parar de respirar e você morre? É, fica louco. E durante o sono, você para de respirar conscientemente e começa a respirar automaticamente. E o próprio corpo assume essa função. Então o cérebro tem essas funções. Agora, o pensamento, ele vem de um outro corpo. Existem vários corpos que acompanham a nossa existência. Tem o corpo físico, que é esse que nós palpamos. O corpo mental, onde vem o pensamento. E o corpo emocional, de onde elabora as nossas emoções. Então o corpo mental é aquele que produz o pensamento, que comanda o cérebro, que comanda o nosso corpo. Então o pensamento é que define o nosso rio da vida. Então cada um é aquilo que ele pensa. Qual que é o limite, assim, entre essa questão da normalidade e da anormalidade, Otacílio? Para você que mexe tão de perto, além da teoria, você mexe lá na massa encefálica, trabalha esse sistema nervoso aí. Qual que é esse divisor? Você está falando em relação ao pensamento. Sim. Entre a normalidade e o que é normal e o que é anormal de uma pessoa. O que é normal é o ponto de equilíbrio. Quando a pessoa está equilibrada do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental, que é o pensamento, nós falamos que está dentro da normalidade. Quando existe um desequilíbrio, que a pessoa é fria, ela é calculista, ela não se deixa levar pelas emoções, ela está desequilibrada e ela vai sofrer e põe outras pessoas a sofrerem. Em outras palavras, eu posso chamar o mal agir e o mal pensar, é que traz a doença? A doença, uma coisa interessante que você falou, a doença ela vem do desequilíbrio. Uma pessoa equilibrada do ponto de vista mental e emocional, ela não adoece. Existe um pensamento que eu vou passar para vocês que é maravilhoso. Não existe doença que resista à alegria. Não existe doença que resista à alegria. Quanto mais alegre a pessoa, o senhor mantém no estado de alegria, ela não adoece. Por quê? A alegria é uma propriedade das pessoas equilibradas. Uma pessoa só pensa, fria, dois mais dois são quatro. E aquela pessoa desequilibrada emocionalmente, que qualquer coisa ele agride, ele age pelos aspectos inconscientes, não resolvidos, gerando aspectos emocionais incontroláveis, também vai sofrer. A terapia do riso funciona então, né, doutor Otacílio? Perfeito. Animação, alegria, alma, né? Que é aquilo que movimenta a pessoa. Anima. Anima vem de alma. O sopro, né? Que coisa boa, né? Vital, né? Mas por que que isso? Otacílio, nós vamos voltar agora ao planeta aqui de novo. Nós estamos aí na semana de prevenção de doenças neurológicas do Hospital Regional, daqui de Verginha, e falava que íamos abordar um tema que será da sua palestra também, que é em relação à questão do trauma, dos acidentes de trânsito. O que o senhor pode trazer de mensagem para os nossos telespectadores? Isso é um tema apaixonante, porque eu posso abordar isso de várias formas. Uma delas é a forma econômica, dinheiro. O acidente de trânsito custa muito caro. Para cada dólar que a gente investe na prevenção, significa 5 dólares ou 10 dólares no tratamento. O tratamento é muito caro. É muito caro, né? Os leitos nos hospitais estão ocupados, a maioria, com pacientes de trauma, né, Otacílio? E isso custa muito dinheiro. Por custar muito dinheiro, só para vocês terem uma ideia, nos países em desenvolvimento, chega a afetar a economia desses países, chegando a 4% do valor do PIB de um país. Nós aqui em Verginha gastamos mais de 30% do orçamento com os hospitais, Otacílio. Nos hospitais. No trauma, então, o percentual talvez chegue aos 15% de todo o orçamento da cidade. Hoje, os países em desenvolvimento gastam 75 bilhões de dólares em tratamento de trauma de crânia. E o principal é moto e automóvel, Otacílio? Moto e automóvel. Mas eu estava até conversando com o repórter hoje pela manhã, que eu até conversei brincando com ele. Um revólver dentro da gaveta não faz mal a ninguém. Se você tira o revólver, ele passa a ser um instrumento cortante, contundente. Contundente. Mas se você coloca uma bala nele, ele já começa a ficar perigoso. O estrago vai ser maior. E se você puxar o gatilho, a bala dispara e você não volta com ela para o cano mais. Acabou. Então, quem que é o grande autor de quem puxa o revólver? O gatilho. O ser humano. Então, não é o revólver, não é a moto, não é o carro. É o ser humano que está na moto, o ser humano que está no carro e o ser humano que puxa o gatilho. Os japoneses têm investido muito. Apesar que é uma cultura milenar, eles praticamente não existem esses acidentes de trânsito. Porque eles vão aprendendo. A solução que o senhor está propondo é a mesma dos japoneses, é a pedagógica? Pedagógica. É a gente ensinar que vale a pena envelhecer com saúde. E para envelhecer, ontem mesmo eu estava conversando com o prefeito, o Toninho, e ele fez até uma brincadeira de uma pessoa que ele conhecia, que chegou aos 95 anos. Aí, numa entrevista, perguntaram para ele qual que era o segredo de ter vivido tanto. Ele falou, porque eu não morri. Por isso que eu cheguei aos 95 anos. É bem lógico o raciocínio. Por que você está vivendo 95 anos? Porque eu não morri, ué. Porque eu não morri, se eu tivesse morrido, eu não estaria com essa idade. Às vezes não tem realmente uma pílula da juventude, uma água que faz com que as pessoas... Não tem nenhum método mágico. Não existe uma pedra filosofal. O que existe é a palavra prudência. Nós temos que ser prudentes no alimentar, prudentes no beber e prudentes no respirar. E prudentes no nosso rio da vida. Doutor Otacílio, vou interrompê-lo mais uma vez. Está muito legal o nosso papo, né, Preventino? Mas vamos chamar o nosso próximo bloco. Não saia daí. Nós esperamos você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje entrevistando aqui o Dr. Tassílio Guimarães, médico neurocirurgião. Já falamos sobre o pensamento, sobre a mente. E agora estamos falando sobre a prevenção, que é a semana de prevenção de doenças neurológicas. Em especial a questão do trauma. E você vinha dissertando, Dr. Tassílio, sobre os conceitos básicos da prevenção. Sobre o alimento, sobre a prática de atividade física, dessa busca, dessa harmonização. Eu gostaria que o senhor continuasse falando sobre isso. Então, a prevenção depende de nós. Depende de cada um no seu dia a dia. Depende de nós. Porque quando você está com saúde, você tem que preservá-la. Quando você vira da saúde para a doença, é como o chinês fala, que você começa a cavar o poço quando está com sede. Não adianta nesse momento. Então, o que importa é que... Vou ter de repetir isso daí, Dr. Tassílio. Para nós gravarmos, não é preventivo. Qual que é o conceito? O conceito do chinês é que você deve considerar a sua saúde como quem está cavando o poço antes de ter sede. A hora que tiver sede, não vai ter força para cavar o poço. Não adianta mais cavar o poço quando você está com sede. É na hora que você está com doença, adoeceu, procurar o médico. É melhor prevenir do que ele. Então, nesse momento, eu gostaria de mostrar para vocês a importância do equilíbrio entre a mente e o corpo no sentido de nós aplicarmos no nosso dia a dia. Ao você sair de casa, pensa que você deverá voltar com saúde para ser recebido pela sua esposa, pelos seus filhos, os filhos, pelas mães e pelo pai. E muitas vezes a pessoa sai para trabalhar tenso, nervoso, usou droga, você bebeu com excesso, além do normal. Não bebeu de jeito nenhum, né, Dr. Tassílio? Não beber, por quê? Para dirigir, né, não tem jeito nenhum. Tanto a droga, quanto o estado emotivo alterado, quanto a bebida, ele muda o seu estado de consciência. Ao mudar o seu estado de consciência, você vai dirigir o seu veículo de forma irregular e comprometedora. Para você e para o meio. Fatalmente vai gerar um acidente. Existe mais um pensamento que eu gostaria de deixar registrado, isso no ATLS, que é o manual de quem toma conta de acidentado. Ele fala assim, o acidente já existe na cabeça das pessoas, só procura um lugar para acontecer. Meu amigo! Portanto, é de dentro da gente que nasce a violência. Se você trabalhar com a paciência e com a tolerância, que hoje em dia nós praticamente, você vê o grau de intolerância que existe na nossa sociedade, e se você sair com esse propósito... Intolerância racial, intolerância... De todos os níveis, né? De todos os níveis, né? Já sai de casa, bravo, né? Se você tiver tolerância com você, nas suas dificuldades, e com o meio que você vive, fatalmente você vai chegar a 95 anos. É verdade essa fala sua, Tassi. A gente fala que um tem que suportar os outros, mas não é. A gente tem que tolerar, porque na verdade nós precisamos uns dos outros. O senhor concorda com isso, doutor Tassi? Nós temos que ter tolerância com as nossas limitações, para a gente saber tolerar os outros. Tanto é que aquele conceito de ATLS, para a gente cuidar daquele que está precisando, às vezes você tem que cuidar de você mesmo. Primeiro. Você tem que se preservar, se cuidar, para que nada aconteça com você, para você atender um paciente politraumatizado, seja o pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiro, ou qualquer pessoa que vá assistir alguém, né, Tassi? Você já pensou eu entrar numa cirurgia de cérebro, nervoso, tenso, irritável? Como é que você vai mexer na cabeça dos outros, né, Tassi? Eu estou desequilibrado para atender uma pessoa traumatizada, com total desequilíbrio, né, porque um acidentado ele está todo desequilibrado. Então, realmente, nós queremos que todo mundo, quer dizer, não adianta eu querer, a nossa mensagem é para as pessoas terem mais tolerância consigo, mais tolerância com os outros, evitar de tomar bebida alcoólica e droga e outros elementos que turvam a nossa consciência e não criar coragem, né, porque muitas vezes a pessoa fica valente diante de uma situação neta. Verdade. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu estou bom. Não há coragem, eu aguento, estou bem, dirijo melhor ainda. Estou bem, dirijo melhor quando eu estou... Olha, você vê que absurdo, isso é uma heresia, né, a pessoa fazer uma coisa dessa sem saber identificar as suas limitações. Tá, Cílio, e como é que você vislumbra o futuro, né, com o aumento do número de automóveis? Todo mundo tem moto hoje em dia, as nossas ruas estreitas, né, apesar de todas as medidas que se tomam, eu acredito que estamos numa crescente ainda de acidentados. Como é que você visualiza em relação ao futuro? Eu estou trabalhando com isso há 20 anos, na Sociedade Brasileira de Neuestrurgia. E apesar de tudo isso... Pensar bem o programa, né, pense bem. Pense bem, pense bem, o programa chama Pense Bem. Que é uma... Esse programa teve origem nos Estados Unidos com a ideia de Think First, que seria pense primeiro. Mas pensar primeiro, você pode pensar primeiro de fazer o mal. Então nós demos o nome de Pense Bem, porque sempre o ato de pensar bem. Mas nós estamos identificando uma mudança no comportamento da sociedade, apesar de todas as dificuldades que a mídia, dia a dia, nos passa, é que está diminuindo os acidentes proporcionalmente no número de veículos. Aqui em Varginha mesmo, no ano de 2015... Houve uma redução com a mudança do trânsito, muito trabalho de conscientização. 20% a menos de acidentes de trânsito. Então isso já é uma alegria muito grande. Muito bom. Então, na medida que a gente trabalhar, mostrando para a pessoa que vale a pena viver bem, que o pai de família, que muitas vezes acidenta e se mutila, às vezes a pessoa, a família perde a liderança do pai, daquela pessoa que os filhos vão... O prejuízo é em todos os sentidos, né, Otacílio? O prejuízo moral, o prejuízo social, o prejuízo afetivo, emocional. A mutilação na família. E um sofrimento desnecessário e perfeitamente evitável, se cada um de nós fazer a nossa parte. Então todo mundo que está assistindo a gente aí, por favor, né, Otacílio? Eu acho que nós temos que pedir encarecidamente juízo, prudência, porque senão realmente as consequências são muito fortes, são muito pesadas. Sobretudo nos jovens, né? Nos jovens, nossa, porta! Porque o nosso futuro baseia nos jovens. Então nós temos que realmente solicitar aos jovens, pedir para eles que eles sejam fortes, para vencer essa tempestade, esse brainstorm que a sociedade impõe aos jovens, que tem que beber para ser feliz, tem que usar droga para desinibir, que tem que utilizar mecanismos... As pilulazinhas da alegria aí, né? As pilulazinhas da alegria que tem que utilizar mecanismos artificiais para a pessoa ser alegre. Não precisa. Acho que a pessoa pode ser alegre em detrimento desses aspectos artificiais. Doutor Otacílio, gostaria de agradecer muito por sua presença aqui, mas gostaria de deixar esses segundos finais para as suas considerações, que são muito valiosas para nós. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na TV Princesa, que exerce uma ação na sociedade muito grande, e essa pequena colaboração que eu dei, estou sempre às ordens, e agradecer também ao convite do professor Adilson Rosa, de quem eu devo uma grande admiração por ele, pelo trabalho, pela sua amizade... Vindo do doutor Otacílio, valeu o dia! Então, a grande amizade que eu tenho por ele, o grande apreço e a admiração pelo trabalho que ele faz, não só como médico, que é relevante e todo mundo reconhece, mas também por esse trabalho social e como político, que muda um pouco a mentalidade desses políticos, através do exemplo dele, que para nós é de muito orgulho. Muito obrigado, doutor Otacílio, essa valeu, fico devendo. Mas nós esperamos vocês na próxima semana, este foi o nosso Momento da Saúde. Até lá! TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramé.